Música Acompanhe uma de construção, aula apresentação, desenho, no BIOQI, edifício e ministro de assuntos, combatente e libertação nacional ao Bago Varno. Apresentação, desenho no BIOQI, salão auditorial, arquivo, museu resistência timorense, sexta semana. Ministro de assuntos, combatente e libertação nacional, Zúlio Sarmento da Costa, Meta Malik Hatete, plano atorri edifício para o Ministério de assuntos, combatente e libertação nacional, Cleurona, Rússia e Governo, no Né, o apresentação, desenho, referre, belireliza, duni, tamba, antes, Né, laia edifício de NB permanente, o de Halau Serviço. Plano, oitavo governo Né, não plano, Ministério, assuntos, combatente e libertação nacional, durante o TINANARU, com o Ministério do Namarei, quais as condições, Né, ela permite ter, разignação nacional, alla China, centralizema nacional,CEU, ko e merda, senhora, presenha, naturalmente, o de Halau Serviço, banizade e libertação nacional, Para não ser veterano, não há assuntos que não se trata. Fere que atua, veterano não é ser, madres não são ser. Pelo menos, é mais digno e difícil de acusar. Estamos não há mais discussão, não há discussão. Primeiro, eu estou fazendo uma construção, uma construção difícil, não há mais discussão. Governante, recomenda a companhia uma construção, atualmente o edifício Andar Hito, também Andar Hito, representa Loron Invasão Nian, Nebemono e Loron Hito, Fulano Dezembro. Diretor da companhia, uma construção Adolfo Freitas, promete se construa edifício, Ministério Assuntos Combatantes Libertação Nacional Nian, ter desenho Nebem Fossai, Rússia e Ministério RACIC. Eu sou a equipe Nebem Fossai, eu sou a equipe Nebem Fossai, que eu sou a equipe Nebem Fossai, estrutura, mechanical engineering, design interior, eu sou a support, eu sou a Timorong, eu sou a support, design interior, eu sou a equipe, boa saúde, eu sou a equipe Nebem Fossai, pronto a segurança, e, baseado para estudos Nebem Fossai, que eu sou o serviço, a tecnologares Ontario, e os laboratórios, eu sou a equipe, e, baseado para a resultado analis imposing, o snowman do wish chego Nebem Fossai, e, por exemplo, pronto para belar a segurança. Director, Direção Nacional, Edificação, o Ministério de Obras Públicas, domingos desejou se queira até tem, se serviço a mútu que rodeharia o processo, não é? Não se há a discussão, a tua bela é a dia, saída se falta. O Ministério de Obras Públicas, domingos desejados, não é? O Ministério de Obras Públicas, domingos desejados, não é?